Música 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 Pensa na fé, muita felicidade Pensa na fé, muita felicidade Pensa na fé, é pra você Pensa na fé, muita felicidade Pensa na fé, muita felicidade Pensa na fé, muita felicidade A CIDADE NO BRASIL A gente não me volta de hoje Eu não passei, não é mais para mim Ele só, ele só, ele só 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 Eu não passei, não é mais para mim Ele só, ele só Ele só, ele só Ele só A deus a deus e o sol da de ouro E vou pra frente na sala deus Edizou, edizou, edizou Edizou, edizou, edizou 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 Eu vou bater, eu vou matar na minha visão Eu vou bater, eu vou matar na minha visão Eu vou bater, eu vou bater 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 Eu vou bater Eu vou bater, 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 eu vou bater, eu vou bater Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater